Vou acabar o Azul 4342, pronto para decolagem Azul 4342, autorizado a linha área de decolar da pista 35 O vento 050 graus, com intensidade de 4 nós, ajude QNH 1010 Autorizado a decolagem da cabeceira 35 Azul 4342 Bora galera, 1010 né, aumentou 45 Azul 510, por favor prepare for takeoff Preparo para takeoff Vamos lá, vamos embora, Park Breaks Off Vamos embora meus amigos Sai essa carta, banha de saída Vamos embora Hoje eu ponho o Verley, aguenta ai Alverde Josua, aterrissou o canal 042 Charlie, pronto para o taxi 042 Charlie, autorizado a taxi Felipe de Loreto, Garcia, aterrissou o canal 042 Charlie, autorizado a taxa 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 Lotada, aqui está lotada Como falaram ai, apocalipse de aeronave Apocalipse de aeronave Apocalipse de aeronave, foi boa quem falou ai Vambora meus amigos Cronometro 7 Vambora O voo 9053, informe que está pronto o puxe e acionamento Gol 9053, autorizado o posicionamento com calda direita Reporte quando pronto pro taxi Voga Speed Alive Ascenta nós Ascenta nós Os Até mais Kuiabá Até mais Kuiabá Isso Mike, vai estolar Vai estolar na decolar Fora do solo S23, peço que chame o controle na frequência 119.4, boa noite, muito bom voo. Chamará controle 119.4, é grato pela coordenação, até a próxima, valeu. Prova de frequência... Será que é essa frequência mesmo? Vamos voar a primeira na nave, né? Vamos voar. Drusting Climb e... Deu umas travadas meio nervosas aqui, hein? Não deve ficar preocupado. Segui o diretor de voo aqui, ó. Vou chamar nosso amigo Augusto agora aqui. É, eu não vou no... Não vou no... Controle com o Iopá, muito boa noite, Azul 4342, decolado com você. Azul 4342, muito boa noite, contato fadais estabilizado na decolagem, cruzando 3.900 pés. Suba sem restrições para o nível 360. Subindo sem restrições para o nível 360, Azul 4342. Subindo sem restrições para o nível 360, Azul 4342. Segui o Lorde, Nick Lauda, Jack Hill, Junior. Tem uma galera lá decolando, ó. Jospav, Evaristo, Darth. E mais... Colubiato, logo em cima. Lipe, Lauro, Leo, Zafelini. Na frente, Faceless, TecZera, Jouffer, DG... DGRV, Valery, Jack Hill... O Valery está com o Valery também, CRJ-700.